Hoje vamos pro McDonald's, hoje vamos pro McDonald's Galera, hoje a gente vai pro McDonald's comprar todos, não um, mas todos os brinquedos do Eternals O novo filme de quem? Marvel Da Marvel mesmo? É da Marvel Será que é da Marvel? Não, é da Jurema E hoje a gente vai lá comprar todos os brinquedos e vocês vão ver com a gente Eu vou mostrar todos os brinquedos desse filme que a gente nem assistiu Só viu um trailer lá na Hollywood Studios da Disney e só, né mãe? É, mas parece ser muito bom Parece ser muito bom Então esporte aí, se inscreve no canal e comenta qual o seu filme de super-heróis favorito, tá? O meu é, eu vou falar por último Você mãe? É a definita Você Ashley? Ligador dos Ultimato Você Sofie? Maravilha E o meu é... Deadpool, talvez seja Deadpool, Coisas da Galáxia? Não sei, tem tantos É isso, galera, vamos comprar 3, 2, 1 e... Yeah, galera, com o teletransporte Teletransporte, que fala? Chegamos no McDonald's Bora ver se tem os brinquedos Eternals? Tomara que tenha todos Porque quando saem esses brinquedos muito da hora, né mãe? É assim Só pra vocês terem noção, esse McDonald's é na frente da nossa casa Atravessou a rua, tá aqui Legal, né? Uhum, o Eternals tá pra ver lá Vamos ver, vamos ver Vem comigo, vamos ver onde que tá o Eternals aqui Oh my gosh, galera, aqui está todos os brinquedos São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ué, tem mais um aqui, o 10 Será que esse é tipo um super raro? Oh my gosh Será? Vamos comprar e abrir Uma hora depois Não temos uma notícia tão boa assim Fomos lá pedir, aí... A galera aqui no McDonald's nos Estados Unidos não atende muito bem A gente falou, com licença Não, não, pede lá Daí ele teve que pedir direto naquele negócio de botar o dedo ali Um totem, um tablet gigante Aí a gente, não, quero falar com você Ele falou que, ah, eu quero comprar o brinquedo separado dos McLunch Feliz Pra não desperdiçar comida Ele falou, não tem como fazer isso A gente quer comprar toda a coleção só o brinquedo Não, não tem como Eles estão fazendo mais no site do McDonald's Diz que faz O site diz que eles ainda fazem No Brasil a gente fazia bastante A gente comprava tipo, o McLunch Feliz E o resto, só os brinquedos Pra não desperdiçar comida, não é mesmo? Não comprar comida da toa E aí acabou que, beleza, não pode A gente falou, então tá bom Vamos pedir 10 McLunch Feliz Vamos ali pedir Aí, tá, mas Só tem um brinquedo no McDonald's Não tem nem duas opções Nem três Nem os dez O quê? O que foi que você disse? Ô, McDonald's E aí, como que faz? McDonald's, manda pra nós Fica mais fácil A gente abre aqui no canal Mostra tudo Fica muito mais legal Do que a gente ter que vir aqui comprar E chegar aqui Eles têm uma opção de brinquedo No Estados Unidos ainda No Brasil tem todas Lá, quando a gente ia ali Do lado de casa Tinha todas as opções Então manda pra nós Fica mais fácil Não precisa, né? Então eu tenho duas crianças Ela quer um Ela quer outro Eu sou outra criança Eu quero outro Ó, o seu filho tá chorando também Olha a cara dela Meu Deus Ai, acho que ele tá soltando o pulo aqui, ó Olha as crianças chorando, gente Resolvam isso Vamos lá Chegou rapidinho Pelo menos eles foram rápidos Tá Batetinha frita Um, dois, três Pode parar Pode parar Batetinha frita, um, dois, três Ah, meu Deus E aí, o brinquedo que tem É esse Vamos ver Esse é o Giga Messi Será que é o nome dele? É o Giga Messi? Eu sei que seja o nome dele A gente ainda não assistiu o filme Olha que da hora Ai, que legal Umzinho aqui atrás Você aperta E aí ele dá tipo um soquinho Ele faz assim, ó Tipo, solta o poder Eu acho que ele tá batalhando Cuidado, seu filho Vai soltar o poder de você Três, dois, um E... Bum Ê, falhou Vão ver em mim Três, dois, um E... E olha só, galera Aqui também tem umas escritas Aqui atrás Ó, como vocês podem ver Eu não entendo Tá escrito A gente vai buscar, galera Tentar achar em outros McDonald's Outros brinquedos Pra completar a coleção Porque eu acho muito legal Apesar de não ter assistido o filme Mas a hora que eu vi Que tavam fazendo propaganda No Instagram dele Eu falei Cara, preciso ir correndo lá Então, é isso Tá, McDonald's? Por favor, né? Vamos colocar todos os brinquedos Banda pra dar esse treino Que é mais fácil Ó, meu Deus Olha o carro do cara, velho Tem o Dart verde, hein, cara E não é verde Agora a gente tá indo Pra outro McDonald's E, cara Um dos maiores Se não o maior dos Estados Unidos Eu vou até pesquisar Pra falar pra vocês aqui E lá é pra ter Se não tiver Se chegar lá McDonald's e falar assim Só tenho um brinquedo Ah, tá de sacanagem Do vacation with me Vamos lá, né, mãe? É, vamos lá Tomara que tenha Eu vou voltar Até o fim Sinto essa força Dentro de mim E aí, mãe? Então Mostra aí Cadê a nota? Mostra a nota Pra mostrar aqui, galera Um endereço que é Outro lugar Outro McDonald's Aqui, ó É na International Drive Ó, a gente viu Na International Drive No centro de Orlando E quais os modelos Que tem nesse Tinha duas opções Dessa vez Tinha esse aqui Que é o que a gente já comprou E a outra É essa moça Qual é o nome dela? A Jaque A Jaque Eles encaixam, ó Se você pode colocar aqui A gente percebeu Que você encaixa um com o outro Ah, que legal Mas não é tão legal assim O que o McDonald's Tá pensando? Que a gente vai em Dez McDonald's Diferente? Ficar andando? A gente vai caçar pouco não Tá de sacanagem A gente vai no último McDonald's aqui Que não é esse É o outro Que é o maior McDonald's aqui de Orlando Que ele tem dois, três andares Gigante Última esperança Que lá tem a coleção completa Ah, lá tem que ter, né? Não Não pode, senão Olha o McDonald's Pelo amor de Deus, McDonald's Eu tô pistola com vocês Estamos indo pra outro McDonald's agora E eu olhei aqui no Google E esse McDonald's Não é nada mais, nada menos Que o maior McDonald's do mundo O maior McDonald's do mundo A gente vai fazer um vídeo especial pra vocês Aqui no Pai Também Vloga Só visitando ele E mostrando o que tem No maior McDonald's do mundo Mas Como a gente tá em busca Dos Eternals Isso aqui tá rolando propaganda, sabe? Isso aqui não é propaganda, é? Pelo amor de Deus Será que vamos conseguir encontrar? Deixa seu like Se inscreve no canal Que a gente consegue encontrar Toda a coleção completa Conto com a ajuda de vocês Vamos lá, galera E se você chegou até essa parte Comenta aqui Batata Batata Estamos chegando aqui Olha a cara Se o McDonald's não estiver aqui Nós vamos ter que fazer um acordo Porque o resto da vida Você vai ter que mandar a coleção Completa pra gente mostrar no canal Com exclusividade Chegamos aí, galera Olha que bonito esse McDonald's Nossa, que chique Olha, tem aquário Olha Olha o peixinho É peixe de verdade Sim, é peixe de verdade Olha lá Tá, tá, beleza Chique ele tá Agora a mãe vai lá perguntar Se eles têm a coleção completa Né, mãe Vamos lá Você não tem testes Porque da Covid Ok Mas você pode me dizer Qualquer que você quiser E eu vou colocar No seu happy Onde você começou Essa coleção Hestas? Não Há uma semana Há uma semana Há uma semana Há uma semana Há um minuto Então eu pedi Obrigada E aí, mãe O que ela falou Explica pra galera Ela falou que só tinha um brinquedo Mas aí na hora que ela foi olhar Ela achou três modelos diferentes Dois A gente tem Que é o Repetido E um outro Só diferente E... Mas foi lançada Uma semana atrás Mais ou menos Ela disse Mas ele só tem Esses três brinquedos Não tem a coleção completa Nem o maior McDonald's do mundo É isso aí, McDonald's Tô triste Tô triste Maior McDonald's do mundo Não tem a coleção completa Vou pra casa Não vou dormir direito Estou traumatizado É Conseguimos três E eu desisti Eu não vou atrás mais da coleção E a Sophie vai abrir O nosso último E terceiro modelo E a Asia Tem a pancinha pra comer McDonald's Já tem magenta garantida Já tem magenta garantida Esse cara daqui Que parece... Abre aí Vamos ver o nome dele Esse é o... Aqui o nome dele Drig Drig Drig, abre ele pra trazer Força O que ele faz Vou ver O que ele faz... Ó, ele mexe o bracinho Ele faz uma dança Olha que legal Que os bonecos fazem, né A gente conseguiu Esses três modelos aqui Mostra lá, mãe O que eles fazem Você baixa Explica pra galera O que você fez Eu baixei o aplicativo Do rap meu Do McDonald's Feliz Aham E daí tem um negócio Pra você interagir Com o bonequinho Ele fala pra você Colocar o bonequinho aqui E agora Tá falando Que eu vou ativar O poder dele Ele explica um pouco Sobre o personagem também, né Vou ativar O poder dele agora Vai lá, mãe Ativa o poder Olha que da hora Cada um faz uma coisa É isso? Isso Esse é o elemento É o poder dele Vamos ver o próximo Isso é no próprio aplicativo Happy Meal, isso? Isso, no próprio aplicativo Aqui Ele, né? Não Nossa O óculos não tá funcionando, gente É esse mesmo Acho que tá errado Nossa, ele é muito diferente Olha ele no filme Mostra Não, ele no filme Ele é asiático Aqui Ele tá parecendo o latino Tá parecendo o latino Festa no AP Então é isso, galera Infelizmente Não conseguimos a coleção completa McDonald's Faz mais Você vê que todo mundo tá comprando Faz muito mais Porque todo mundo quer a coleção Então vocês tem que fazer Produzir muito mais Do que vocês estão produzindo Não tá rendendo Faz mais pra sobrar Pelo amor de Deus, tá? Até o próximo vídeo Ó, a criança ali ficou traumatizada Ali, olha a cara dela Nem pediu o cabelo Pra sair de casa Olha lá Eu pedi duas vezes É meu caminhão É assim, não tem o que fazer É rebelde Não tem o que fazer É isso Maior McDonald's nos Estados Unidos No mundo Não tem É isso Tchau, galera Até o próximo vídeo A guria não vai parar de cantar Tchau Tchau, tchau Pai, quem que se inscreve Tá pegando o fogo, bicho Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve Escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve Escreve no canal Pai, quem que geral É, clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho E deixa seu likezinho